Oi meus amores, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra que tem queimado no meu coração. Eu vim falar sobre algo que Deus tem falado pra mim, tem tocado em mim e que eu quero poder compartilhar isso com vocês. Bom, hoje, como eu falei, eu quero falar sobre um assunto que tem queimado no meu coração, que Deus tem falado comigo. É baseado num versículo que eu sempre fui apaixonada na Bíblia e de uns dias pra cá Deus tem falado sobre isso. Eu cheguei até a sonhar que eu tava falando sobre esse assunto. O versículo que eu quero compartilhar com vocês é Romanos 12, 2. Lá em Romanos 12, 2 diz assim, Não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pra que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então o que é esse mundo que fala ali ou com esse século? É o sistema desse mundo, pra gente não se conformar com esse sistema, com esses costumes, com os hábitos de hoje em dia. A gente tem visto coisas assim se degradando, valores totalmente invertidos, valores totalmente destruídos. A gente tem visto relacionamentos hoje em dia que são descartáveis. Eu já ouvi pessoas dizendo, ah, eu caso, se não der certo eu separo. Misericórdia, gente, o que é isso? Sabe, a família é uma instituição criada por Deus, não pode ser descartável. Não pode ser, ah, se eu casar e não der certo eu separo. A gente vê, até filhos são descartáveis hoje em dia. Sabe, com essa questão de legalização do aborto. Sabe, filhos são descartáveis. Eu engravido, se eu não tiver afim de ter o meu filho, se acontecer qualquer problema, eu vou lá e aborto. Eu vou lá e tiro, entendeu? Porque eu tenho, eu tenho, eu posso fazer essa escolha. Então é descartável. Então eu creio que é isso que a palavra de Deus nos fala nesse versículo, pra gente não se conformar com essas coisas. coisas, sabe, tantas coisas que a gente tem visto, que a mídia tem tentado impor na nossa cabeça, que são normais, que são habituais, que não tem problema nenhum, sabe. A mídia quer impor a todo custo na nossa mente, que não tem problema nenhum você se relacionar com dezenas de pessoas, que não tem problema nenhum você beijar um aqui, beijar outro ali, beijar o outro ali, fazer sexo com aqui, fazer sexo com outro ali, fazer sexo com outro lá, que pode fazer com quem você quiser, com quantos você quiser, sabe. É isso que o sistema tem nos mostrado, é isso que o sistema tem tentado enfiar dentro da nossa cabeça. E muitas pessoas têm tomado isso como normal. Ainda dizem que é evolução, sabe, que o mundo está evoluindo, que o mundo está avançando. Gente, não, nós não devemos nos conformar com as coisas desse século, com as coisas do sistema desse mundo. Não é porque os anos estão passando, as coisas estão evoluindo, nós vamos deixar os padrões de Deus se corromper. A gente não pode deixar essas coisas se corromperem por causa de uma evolução, por causa de um avanço no sistema, no geral. E aí a gente deixar que isso se corrompa os padrões bíblicos, os padrões de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Isso não importa se era lá quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, se agora em 2018, se vai ser lá no ano de 2050, 2060, não importa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O mundo evolui, a tecnologia evolui, as coisas avançam. Mas a nossa mente, o nosso pensamento, ele tem que estar firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só e é a verdade. E é nela que nós devemos nos basear. Existem pessoas que colocam o seu corpo como algo descartável, como algo, sabe, barato, sem valor. Amor, sabe, dorme com um, dorme com o outro, sem nem saber o nome, sem nem saber quem é direito. Mas por quê? Porque hoje em dia nós vivemos num mundo evoluído, onde meus corpos, meu corpo, minhas regras. Então eu posso sair com quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso, sabe, fazer sexo com quem eu quiser, eu posso abortar um filho sem eu quiser. Porque são os meus, é o meu corpo, é as minhas regras. Sabe, porque o mundo diz isso hoje, o sistema diz isso pra nós hoje. Mas não, não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sabe, a palavra nos diz que Deus, antes mesmo de um bebê nascer, quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, Deus já o escolheu. Sabe, Deus já o levantou, é isso que a palavra de Deus diz. Deus nos escolheu quando a gente ainda estava no ventre da nossa mãe. Não depois dos três meses, não depois dos quatro meses, mas quando logo que a gente foi colocado no ventre da nossa mãe. Deus nos escolheu ali. Então, isso tem valor. Não deixe de se corromper com o que o sistema diz hoje. Mas olhe pra palavra. Antes de você acreditar naquilo que o sistema diz, antes de você seguir aquilo que o sistema diz, vai pra palavra de Deus. Vai pra Bíblia. E vê o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é atual. A Bíblia é muito atual. Nós não podemos deixar que o sistema nos tente mudar a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Então, nós precisamos orar e pedir pra que Deus alinhe a nossa mente com a mente dele. Pra que a gente tenha a mente de Cristo. Pra que a gente não olhe pra esse mundo e se corrompa com as verdades do mundo. A nossa verdade deve ser a verdade de Cristo. Deve ser a verdade que está na palavra. Que é Jesus. Que é a palavra de Deus. E deixar de desvalorizar aquilo que tem valor. Deixar de inverter valores. De tornar coisas que são importantes, que tem valor descartáveis. Relacionamentos descartáveis. Filhos descartáveis. Casamentos e famílias descartáveis. Não. A gente não pode aceitar isso. Nós devemos renovar a nossa mente através da palavra. Renovar a nossa mente com a vontade de Deus. E não se conformar com este mundo. Não se conforme. Eu não me conformo com este mundo. Eu não me conformo com as coisas que tem acontecido lá fora. Eu não me conformo com família sendo destruída. Eu não me conformo com vida sendo destruída. Com crianças sendo destruídas. Logo, bebezinha pequenininha. Já sendo corrompidas. Já sendo abusadas. Eu não me conformo. Eu não vou dizer que é porque o mundo está do jeito que está e é assim mesmo. Não. Eu não me conformo com essas coisas. Eu não me conformo com pessoas que não dão valor para si próprias. E dormem com um, dormem com outro, dormem com outro, dormem com outro. Eu não estou julgando ninguém. Não estou julgando ninguém. Não é isso, gente. O que eu quero dizer é que nós devemos nos dar o valor. E olhar para a palavra. O que eu digo é que eu não me conformo que isso seja tratado como algo natural. Como algo que não tem problema nenhum. Você dormir com quantas pessoas você quiser. Você sair com quantas pessoas você quiser. A hora que você quiser. Isso para mim não é normal. Isso para mim não é saudável. Isso para mim não faz bem. E vai contra a vontade de Deus. Então, eu não vou me conformar com isso. Eu não vou me conformar com casamentos que são destruídos. Que são terminados por bobagens. Porque simplesmente não deu certo. Não quero mais. Cansei. Não, eu não me conformo. Eu não me conformo com mulheres que decidem abortar os seus filhos simplesmente porque acham que não está na hora de ser mãe. E eu te convido também para não se conformar com essas coisas. Mas para você olhar para a palavra de Deus. E colocar a palavra de Deus como verdade na sua vida. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria compartilhar. Isso estava realmente queimando no meu coração. E eu precisava falar isso para vocês. Eu espero que Deus tenha tocado no coração de vocês. Que Deus tenha falado com vocês através disso. E compartilha esse vídeo com outras pessoas. Para que outras pessoas também venham conhecer o canal. E outras pessoas venham ouvir essa palavra. Porque antes de tudo, Deus falou comigo. Deus falou no meu coração. E eu espero. Eu tenho certeza, sabe? Que realmente Deus pode falar com outras pessoas através desse vídeo. Então, compartilha com quem você conhece. Não deixe de deixar o seu joinha. Tá bom? E comenta aí embaixo. Eu quero que você comenta. Não esquece. Comenta o que você não se conforma. Que você tem visto acontecer lá fora. Que você tem visto acontecer nesse sistema. E que você não se conforma. Que para você, você fica indignado com aquela situação. Comenta aí embaixo. Vamos conversar sobre isso. Tá bom? Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.